Bom, mais uma vez aqui ó, depois do ótimo serviço que o nosso prefeito Osinho Oliveira fez nessa rua aqui das Acácias aqui ó Que não é assaltado e ele pra acabar de lascar, pegou e passou a máquina aqui e acabou de piorar a situação Choveu, o barro amoleceu, olha o que é que deu aí Estamos aqui e vamos ver até que hora consegue desatolar, entendeu? Os caminhões dessa empresa da cidade Até que me vende